Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopédeo Evelino Eva. Nós estamos agora inaugurando uma geração sem petismo, depois de 14 anos de desgoverno, de mentiras, de desinformações e de roubalheiras petistas. Em outras palavras, Bolsonaro foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. O que nós podemos concluir com essa reviravolta histórica e, com certeza, excepcional dentro da história política brasileira? Primeiro é que Bolsonaro representa a vitória daquelas pessoas que, em 2015, despertaram para a gravidade dos destinos do país e foram às ruas exigir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ou seja, nós percebemos aqui que Bolsonaro conseguiu personificar todas as insatisfações dentro de uma liderança, como também dentro de um comando partidário, que é o PSL. Nós percebemos também que, dentro dessa mudança de paradigma, houve uma mudança substancial da configuração política do país. Em particular, nós percebemos no Congresso Nacional, em alguns estados, com também algumas câmaras, em algumas assembleias, enfim. Então, nós temos aqui um paradigma de verdadeira revolução política. E, por outro lado, nós podemos também acrescentar que, e eu posso até falar sobre isso, fazendo parte disso, de alguma forma, que 20 anos de trabalho contracultural, de trabalho contra-revolucionário, de trabalho de combate às esquerdas, com certeza não foram em vão. Eu posso falar que, desde 2002, ou um pouco antes, participo de uma oposição efetiva à ascensão do PT. E, claro, isso envolve vários personagens. Inclusive, um que foi protagonista, e podemos dizer que foi o principal protagonista deles, que foi o próprio jornalista Olavo de Carvalho, que é um sujeito que deu um certo leitmotiv, digamos assim, ele deu uma certa inspiração ao debate público no Brasil. Ele foi realmente o precursor desse debate. Óbvio que ele não foi o único, mas com certeza foi o principal. E eu me lembro que, quando eu comecei a escrever em vários blogs, e naquela época eu tinha uma tendência mais liberal-conservadora, hoje em dia eu já não tenho mais essa tendência, digamos que eu evolui para uma tendência mais reacionária ainda, mas foram as armas intelectuais que nós tínhamos naquele momento. E dentro de um processo de maturidade intelectual que sempre temos, em vários tipos de leituras, nós também amadurecemos as nossas análises, nossas análises históricas, sociológicas, enfim. Mas já voltando ao assunto, milhares de pessoas participaram desse projeto. E dessas milhares foram milhões. Ou seja, essas pessoas que foram às ruas, as pessoas que estavam satisfeitas, as informações que nós passávamos, pelo menos há quase 20 anos atrás, se tornaram acessíveis à boca do povo. Quem é que falaria hoje sobre o projeto de poder continental do Foro de São Paulo? Em 2002, ou até mesmo na época do Mensalão, em 2005, falar de Foro de São Paulo era um tabu. Por quê? Porque havia uma colaboração, tanto da oposição, como no caso o PSDB, como também do Partido Puta, o PMDB, e, claro, o próprio PT, que era beneficiário desse projeto, queria silenciar a todo custo sobre a sua existência. Obviamente que se superestima muitos aspectos do Foro de São Paulo. Existem, naturalmente, aspectos graves envolvendo o Foro de São Paulo. Mas uma certa direita acabou transformando o Foro de São Paulo numa espécie de explicação polivalente de todos os programas do Brasil, o que não é totalmente verdadeiro. Embora nós não podermos negligenciar o fato de que esse projeto político atuava no Brasil, como também atuava na América Latina. E sem contar, naturalmente, a hegemonia ideológica comunista. A hegemonia ideológica da esquerda, que estava dominante no país, na imprensa, e também nós podemos dizer, nas escolas, nas universidades, etc. E eu estava lá desde 2002, publicando artigos, panfletos, enfim, falando sobre o fiasco que seria o pitismo. O fiasco que seria a ascensão dos comunistas no poder no Brasil. E não há outra terminologia para chamar o PT de comunista. É comunista, sim. E, no entanto, todas essas notícias que, de fato, nós espalhávamos, e sempre éramos ridicularizados, éramos mal vistos, nós éramos considerados os estragas-prazeres da história, os patinhos feios, ou, então, simplesmente teóricos da conspiração, nós percebemos que, a partir de 2013, quando começou a crise, com aquelas manifestações dos Black Blocs, que acabaram perdendo o controle, e eram manifestações de inúmeras insatisfações contra o governo de Dilma Rousseff. E, em 2014, quando nós tivemos aquela eleição, do Aécio Neves, como também da Dilma Rousseff, naturalmente envolvendo o Dilma Rousseff, e nós tivemos aquela votação estranha, já que, ainda que houvesse uma relativa polarização entre PT e PSDB, ou, pelo menos, PT e aqueles que eram contra a esquerda, que não necessariamente eram favoráveis ao PSDB, aí, escutamos a vitória de Dilma Rousseff. E eu posso recordar, inclusive, que, nesse dia, quando Dilma Rousseff ganhou a segunda eleição, eu estava com o meu grande amigo, falecido, em 2016, Luiz Fernando Vaz, e aí nós vamos tomar umas biritas, né? Eu saí junto com ele, e a gente estava dando uma volta pela cidade de Belém. E olha que, teoricamente, Belém, ou, pelo menos, o Pará, é um reduto onde o PT tem uma certa influência por ajuda, por alcunha do PMDB. E nós estávamos passando na Praça do Operário, e havia cerca de 300 pessoas, 300 de gatos pingados, vestidos de vermelho, comemorando a vitória da Dilma. Mas nós sentíamos ali um clima de mal-estar, inclusive naquelas pessoas que estavam comemorando. porque alguma coisa estava errada, porque a cidade estava num silêncio sepulcral. Faça essa comparação, por exemplo, esse silêncio, ou essa manifestação tipicamente mosquito, que nós chamamos, né? Ou seja, uma manifestação pífia, pessoal levantando a bandeirinha, mas assim, sem motivação, uns 300 de gatos pingados ali, e a comemoração de ontem com o Bolsonaro, em que milhões de pessoas foram à rua soltar foguete, comemorando fora PT, e etc. É óbvio que nós poderíamos questionar a credibilidade das urnas eletrônicas. e parece que, desde aí, aquilo que nós falávamos e aquilo que parecia até então estranho à população, uma vez que não saia na imprensa, uma vez que não saia nos grandes meios de comunicação, e, no entanto, tudo aquilo que nós falávamos se configurou em realidade na vida de milhões de brasileiros e na maioria deles. não somente a escândalo da Lava Jato. É muito mais do que o escândalo, porque quando se fala de corrupção no Brasil, muitas vezes, existe um certo discurso que é esquerdista, diga-se passagem, de querer normalizar a corrupção, afirmando que a corrupção petista é uma corrupção como qualquer outra. É a corrupção que sempre houve no Brasil e, portanto, a gente até tolera. Óbvio que o que aconteceu no caso do PT não é uma coisa normal. Nem no passado havia tanta corrupção assim como se diz. Inclusive, tem aquele esquerdista nojento que é diretor de filme, enfim, produtor de filme, enfim, tal de Padilha, que fez um filme chamado Mecanismo, um filme ridículo, em que fala ah, não, o Brasil sempre foi corrupto. Não, não caiam nesse papo furado. Essa história de dizer que o Brasil sempre foi corrupto é para legitimar a corrupção do PT como se fosse natural. Eles roubaram bilhões de reais do contribuinte. e quem rouba dinheiro daquela envergadura não está preocupado apenas em ter boa casa, em ter carro na garagem, carro de primeira na garagem. Não, não é isso. É um projeto de comprar o país inteiro de um partido se utilizar do Estado de uma forma escandalosa e, a partir do Estado, aparelhar todas as instituições. Felizmente, o PT não conseguiu aparelhar tudo. aparelhou universidades, aparelhou escolas, aparelhou educação, aparelhou uma parte do judiciário, pelo menos as instâncias superiores, mas não conseguiu aparelhar, por exemplo, a Polícia Federal, não conseguiu aparelhar, literalmente, digamos, as forças de repressão do Estado, como, de fato, aconteceu na Venezuela, quando o exército da Venezuela é totalmente partidário de Nicolás Maduro ou de Hugo Chávez. isso, felizmente, não aconteceu, porque se o PT conquistasse as forças militares, seja através das polícias militares, seja através do exército ou das forças armadas, no geral, nós estaríamos realmente perdidos, mas isso nunca aconteceu, graças a Deus. Então, o aparelhamento do Estado, de certa forma, foi boicotado. eu poderia dizer até que o PMDB, hoje, vulgo o PMDB, foi, em parte, responsável por esse boicote. Eles sabiam que, se houvesse esse tipo de aparelhamento, obviamente, que eles seriam alijados do poder. Então, havia uma certa tensão em torno desse projeto, até mesmo entre aqueles que apoiavam o governo petista. Mas, já voltando em 2014, a gente, naturalmente, ficou deprimido, porque será mais quatro anos de petismo, mais quatro anos de crise. Nós prevíamos que alguma coisa errada poderia acontecer. Conversava com Luiz Fernando Vaz e disse, Luiz Fernando, mais trabalho para a gente. Mais trabalho de divulgação, mais trabalho de propaganda, mais trabalho de denúncia, porque esse pessoal, quanto mais ficar no poder, mais eles vão querer radicalizar e etc. Só que explodiu a bomba da Operação Lava Jato. E, ao que parece, a Operação Lava Jato teve as pessoas certas, no momento certo, na hora certa. Seja na figura do juiz Sérgio Moro, seja na figura dos procuradores, seja também na figura da própria Polícia Federal, que fez uma verdadeira limpa nas contas do PT. e, mesmo assim, nós percebemos que foi muito difícil derrubar o PT. Se não houvesse realmente uma pressão muito grande para que houvesse o processo de impeachment, com certeza Dilma Rousseff estaria até hoje no poder e mais, com uma grande possibilidade de deixar um sucessor. e vejam que, em todo o tempo, o PT espalhou fábricas de mentiras, de desinformação, de chantagem, como também tentou, a todo custo, boicotar o processo de impeachment, como também, até mesmo, boicotar a Operação Lava Jato, como no caso, quando nós observamos aquela coisa escandalosa do Lula sob ameaça de prisão e a presidente Dilma Rousseff ou ex-presidente querendo dar o cargo de ministro da Casa Civil, ou seja, o segundo maior cargo do país, praticamente. E, na prática, Dilma Rousseff estava dando a presidência da República para o ex-presidente Lula. E foi nesta jogada que o juiz Sérgio Moro lançou as gravações mostrando todo o caso de prevaricação e de podridão que era o Partido dos Trabalhadores. E, depois daquilo, ninguém poderia dizer que o PT era uma santinha. Muito pelo contrário. Era a maior puta do universo. E, ao que parece, os fatos nos favoreceram. E foram essa sucessão de fatos que se configuraram, que já eram nítidos, já eram comentados, mas o povo não conseguia ver, ou não queria ver. como, por exemplo, o fato de que o PT tinha uma verdadeira indústria de corrupção e um projeto de perpetuação do poder. Um projeto de perpetuação ditatorial do poder. E existe um outro aspecto que nós aprendemos nessas eleições de 2018, que é o fato de que o PSDB perdeu espaço e poder. E por que isso? Porque o PSDB nunca foi oposição ao PT. Bolsonaro ganhou as eleições porque Bolsonaro é oposição de verdade. O PSL é oposição de verdade. É oposição que, de fato, só existia na internet. E vejam que em 15 de março de 2015, enquanto milhões de pessoas estavam nas ruas, onde é que estava o senhor Aécio Neves? Estava lá batendo punheta com uma camisa da Associação Brasileira enquanto deixou a história passar. E depois nós descobrimos naturalmente que ele estava envolvido com a Operação Lava Jato. E mais ainda que o PSDB recebia o mesmo tipo de dinheiro que o PT recebia das empreiteiras corruptas. E, claro, o PSDB não somente nunca foi oposição, como boicotava qualquer tipo de oposição. Eu falo isso porque desde 2005 ou até muito antes, nós mandávamos material para o PSDB denunciar. Olha, o PT está envolvido com grupos terroristas, com grupos narcotraficantes, está envolvido com essas ditaduras latino-americanas ou essas pretências ditaduras, porque a Venezuela já é uma ditadura, porque a Nicarágua atual já é uma ditadura e assim sucessivamente. O PT está comprometido com a destruição das democracias na América Latina. A gente mandava esse material para o PSDB? mandava inclusive atas do Foro de São Paulo atas envolvendo o PT sentando na mesa com as FARC da Colômbia, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mostrando todo o esquema de poder de aparelimento do Estado. O que o PSDB fez? Esses tucanos viados, filhos da puta, olhavam a gente com arrogância, com desprezo e ficavam falando de gestão e eles só perdiam a eleição. só ficavam perdendo a eleição, só pegavam porrada. E eu acho que, às vezes, eu penso que o PSDB só serve para perder. Porque eles são ou muito covardes ou muito cúmplices. E foi de fato o que aconteceu. É por isso que o PSDB hoje está muito mais afundado do que o próprio PT. E merecidamente uma resposta a vocês tucanos, bem feito, vocês tomando no olho do cu. merecidamente. Desculpe a expressão chula, mas vocês mereceram. Eu confesso que eu tenho mais ódio e desprezo de vocês do que o próprio PT, porque o PT assume que ele é filho da puta. Ele nunca pegou isso. O PT é um partido mentiroso, revolucionário, canalha, bandido. Vocês não. Vocês colaboram com esses caras e ainda fingem que são bonzinhos. E ainda tem gente, por exemplo, como do MBL, não criticando alguns pontos do MBL, que eu acho que tem algumas coisas boas, mas teve gente do MBL que chegou o delírio de achar que inventou a oposição no Brasil. Eles que eram uma espécie de sucursal do PSDB. Uma espécie de PSDB mais rebeldezinha. Mas querer tirar o mérito de pessoas que trabalharam há 20 anos sobre isso me pareceu uma baita de uma sacanagem. Porque esse trabalho está sendo feito desde 2002 e até muito antes. Eu poderia ser mais ousado. O Olavo de Carvalho, que é uma figura controversa, diga-se passagem, e tem que ser dito isso, mas sendo controverso isso não tira os méritos dele. Eu me lembro que em 97 ele publicou o Imbecil Coletivo. E eu li o Imbecil Coletivo em 97. Obviamente que a minha formação intelectual não se deveu somente ao Olavo de Carvalho. Eu posso dizer que o Olavo de Carvalho me deu muitas bibliografias e até mesmo muitas orientações. Pelo menos a leitura do Olavo de Carvalho me deu muitos insights interessantes que poderiam ser analisados, poderiam ser bem elaborados, como tem coisas que hoje eu questiono e tenho muitas reservas ao Olavo. Mas isso faz parte da leitura de qualquer autor. E nesse aspecto o Olavo foi um divisor das águas. Ele foi um homem que quebrou esse paradigma, mesmo com os defeitos visíveis que todos nós temos. Mas voltando à questão, pensando hoje assim da vitória do Bolsonaro eu fico pensando assim como acertar uma lavada porque o tempo que foi dado a isso o dinheiro que foi dado porque muitas vezes quando nós fazíamos uma palestra nós tínhamos que desembolsar do nosso bolso nós percebemos que nada foi em vão isso. Foi um dever patriótico foi um dever com esse país foi um dever com os cidadãos mesmo que eles não merecessem mas foi também um dever com as nossas famílias foi dever com o fato de que o nosso país não deveria sucumbir a tanta malignidade e hoje eu tenho certa saudade do Luiz Fernando Vaz porque se ele estivesse vivo hoje a gente com certeza estaria enchendo a cara e o fígado estourando de tanto vinho ou então de tanta cerveja porque realmente hoje é um dia para se comemorar é um dia para se comemorar porque Bolsonaro que muita gente rotula como fascista rotula como tanta besteira eu penso que ele tem uma virtude num entender bastante louvável que é a capacidade de ouvir ele admite mesmo as próprias limitações dele e isso é uma virtude pode parecer um defeito na política em alguns aspectos mas em outros digamos nos bastidores é uma virtude porque é a pessoa que sabe ouvir eu impressionei que uma pessoa que é acusada de fascista de defender o regime militar etc talvez isso é uma teoria esperemos que o Bolsonaro continue assim e não mude ideia mas ontem se comemorou a vitória do sistema democrático ou pelo menos a permanência dele porque o outro lado estava prometendo mandar ferro na gente estava prometendo levar o país à ditadura sim e cinicamente o jornalismo brasileiro eu conheço inclusive alguns jornalistas que eu tenho um certo respeito caindo nessas parrelas de que Bolsonaro seria o fim da democracia não democracia foi salva ontem eu creio que nesses quatro anos de governo nós temos muita coisa para fazer muita coisa pela frente obviamente que quem votou no Bolsonaro não vai votar como se votar no Lula nós não votamos no Messias nós votamos no líder político que como tal tem defeitos deve ser orientado para os seus defeitos e é demonstrado nos seus defeitos a gente não tem que idolatrar político a gente tem que cobrar do político eu penso que eu espero que a faixa presidencial não seja muito pesada para o Bolsonaro porque há muitas expectativas em torno dele e nós esperemos que ele faça um bom governo para que nós limpemos a mancha do PT do país para que nós transformemos um país moralmente mais decente para que nós realmente ressuscitemos certos valores que uma boa parte do povo já não acredita mais daí a bandidagem daí a criminalidade daí a canalice daí votar no PT porque eu recebi um benefício do governo quer dizer dane-se se o país vai afundar contanto que eu recebo benefícios está tudo bem a coisa não pode ser assim então meus amigos eu encerro por aqui e desde já até a próxima tchau 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 Obrigado.